Agora a gente vai falar sobre, a gente tem mostrado aqui na verdade no canal AgroMais a crise climática que vem prejudicando a safra de algumas culturas pelo país seja pelo excesso de chuva ou pela seca extrema e a produção brasileira já corre o risco de ser reduzida devido aos impactos do clima essa situação tem feito com que produtores e agricultores busquem alternativas para aperfeiçoar as práticas agronômicas e regenerativas Sobre esse assunto eu converso agora com o professor e sócio-diretor da Agência de Consultoria e Publicidade e Biomarketing José Luiz Tejom Primeiramente, professor, seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais novamente Bom dia, como sempre, prazer estar com você, Felipe, e os nossos telespectadores Professor, há malhas que vêm para o bem, né? Quando a gente se vê em situações extremas assim, a gente é forçado a buscar alternativas para poder conseguir superá-las, então, como eu disse, há malhas que vêm para o bem, né? Pois é, perante um grande obstáculo, dificuldade, ninguém fica mais o mesmo, né? Ou melhora ou piora também, viu, Felipe? Atenção, não é todo mundo que melhora, mas sobre o assunto esse dos aspectos climáticos Eu conversei ontem com o que foi considerado um dos melhores produtores, do ponto de vista de qualidade, de suas práticas agronômicas Que é o José Eduardo de Marcelo, José Eduardo de Macedo, de Macedo Soares O Zecão, o Zecão de Lucas do Rio Verde Conversei com ele sobre... O Zecão está em uma situação crítica, a Conab dizendo que vamos ter uma diminuição de safra neste ano Conheço aí produtores que desistiram, desistiram da soja em função do aspecto da seca Como é que está indo aí a sua lavoura, a sua produção? Ele me falou, olha, eu estou indo bem É óbvio que o problema da seca afeta a minha produtividade, mas eu estou indo bem E eu perguntei, por quê? E aí ele me deu uma pequena aula, Felipe, das práticas regenerativas Aliás, esse é um nome que o Zecão até não gosta muito, sabe? O regenerativo Ele disse que ele foi formado pela educadora Ana Primavesi Uma agrônoma austríaca que deu aula na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul E ela tinha um nome para essas práticas que eram uma agricultura conservacionista Ele me disse, eu utilizo todos os fundamentos da agricultura conservacionista Inclusive, fala ele, um plantio direto muito bem feito E quando o plantio direto não é bem feito, você só pega lá a palhada do milho, deixa ali e tal Você não tem efetivamente uma proteção do solo O solo não está protegido, não retém a água e fica mais aquecido E segundo o Zecão também, o problema da temperatura é que ele destrói micro-organismos fundamentais Para a fixação do nitrogênio no solo Portanto, o Zecão, de Lucas do Rio Verde, ele falou Tem muita gente me ligando, muita gente me visitando Então, quero deixar aqui uma dica para todas as nossas produtoras e produtores Fundamentos da agricultura regenerativa, bem aplicados ou conservacionistas Com muita ênfase num plantio direto, muito bem feito Como diz o Zecão, é fundamental para enfrentarmos essas incertezas climáticas E o Zecão, perguntei aí, sua produtividade? Ele falou, eu estava preparado para 70, 75 sacas por hectare Não vai ser, mas não vai ser também tão ruim assim Porque ele está preparado E ele faz isso já há muitos anos Então, Felipe, a dica aqui é A más que vem para o bem E eu ouvi isso do Zecão, de Lucas do Rio Verde Ele me dizendo Muita gente agora preocupada em como fazer Muito bem feito essa prática dessa agricultura tropical Que foi a doutora Ana Primavesi, austríaca E chegando no Brasil, viu que a gente fazia lá nos anos 60, 70 Uma agricultura tipo europeia Numa condição tropical que não havia sentido nenhum E começou a desenvolver esses fundamentos que hoje foram aprimorados E estão aí chamados como agricultura regenerativa A lição do Zecão, de Lucas do Rio Verde Eu não tenho dúvida que é uma boa iniciativa Porque, produtoras e produtores A gente não domina as coisas fora da porteira das nossas fazendas E também nem o velho São Pedro Meu caro Felipe É por aí, então, a lição do Zecão de hoje Muito bem, professor O recado está dado Queria agradecer sua participação com a gente hoje aqui no Agromanhã Desejar uma ótima semana A gente volta a conversar Abraço Obrigada Obrigado.